A cirurgia de catarata atualmente é feita com uma técnica chamada de faco-hemuscação, onde é utilizado um equipamento de ultrassom, onde permite que a catarata seja fragmentada em pedaços e é aspirada de dentro do olho. Nos casos em que a catarata se torna muito avançada, não é possível fazer com ultrassom e a técnica cirúrgica é feita com uma incisão maior. Quando você faz uma cirurgia com ultrassom, o tempo médio da cirurgia é em torno de 10 a 15 minutos com anestesia atópica, ou seja, só com colírio. Já na cirurgia, onde requer um corte maior e sutura, isso pode levar até 30 minutos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL